MÚSICA Porto Imborense GOOOOOOOL Do Porto Imborense Pão Estrela A carimar o primeiro para a Equivalgravia Mas atenção Que a jogada É toda ela conduzida Por o lado direito do ataque Do Porto Imborense A ação ofensiva Do Capitão Bufi Foi com tudo por ali abaixo A entrada do Vertigo de Área Um passo açucarado Para a zona de tiro Para o ramate De Pão Estrela A bola a cair no canto Inferior direito De Adriano Silva Está inaugurado o marcador No Algarve Agora com 49 minutos jogados Porto Imborense 1 Gil Vicente Zero 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 Tchau.